Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer View Games. No vídeo de hoje, nós vamos testar pela primeira vez, né? Vamos jogar pela primeira vez Ori and the Blind Forest. Esse game que todo mundo tem falado pra mim que é mágico, que é lindo, que é maravilhoso, que é viciante. E eu nunca tive oportunidade de jogar, né? Conseguimos um Xbox One faz pouco tempo e devido a correria com Assassin's Creed Odyssey, eu nunca parei, sentei e falei, ó, vamos jogar. Mas agora chegou o dia. Eu tentei já, semana passada, quando eu abri a tela e ouvi essa música que vocês estão curtindo aí, eu falei, caraca, velho! Mano, me deu um negócio, um bagulho puta... Isso aqui vai me emocionar, eu tenho certeza. E é claro que eu faria o meu primeiro contato com o game junto de vocês, né, pessoal? Não se esqueçam de já deixar o like aqui. Quem não é inscrito, seja muito bem-vindo também. Se inscreva, fica com a gente, vai ser sempre um prazer estar junto de você com o nosso gameplay, beleza? Bora lá! Vamos experimentar Ori and the Blind Forest na versão definitiva do Game Pass no Xbox One X. Vamos lá! Iniciar o jogo. Escolher um slot, né? Ó, vamos jogar no normal. Tem até ali uma vida. Bonito! Bonito! Podiú! Tchau, tchau. Ah, começou. Aqui já é com a gente, ó. Pula. Ninho das andorinhas. Gente, é muito bonito, cara. Tudo se mexe, tudo se move, olha só. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mano, que bonitinho, velho. Parece um Stitch, né? Cara, como isso aqui é bonito, velho. O que a gente tem que fazer aqui? E a trilha sonora, né? Um show à parte, não? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 E isso aqui tudo eu estou comandando, viu pessoal? Não é cutscene não. A CIDADE NO BRASIL Caramba, morreu também. Beleza, ele foi revivido por essa entidade. Cara, ele é bem rapidinho. Tá, para pular, beleza. Você encontrou um receptáculo pequeno de luz espiritual. A luz espiritual foi adicionada à sua roda ali embaixo. Encontre mais receptáculos para ganhar pontos de habilidade. Opa, opa. Ali em cima deve ter um, mas a gente não consegue pegar. Fragmento de vida. Coléctio, coléctio, né? Para restaurar a sua vitalidade. Nossa gente, a trilha sonora é muito bonita. Célula de energia. Agora você pode coletar e usar mais energia. Lembre que você pode usar energia para criar um elo de alma e salvar o jogo. Opa. Que isso? Ah tá, isso aqui é para salvar o jogo, é isso? Tá, deve ser. Ai! Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso? Ai! E aí? Como que eu enfrento esse negócio? Não dá para pular em cima dele, tipo um Mario, saca? É, eu acho que não é por aqui então, pessoal. Vamos voltar. Cara, o juquinho é muito bonito. Ó, aqui tem umas... É. Mas e aí? Bom, voltar a gente não consegue. Ir para cá a gente não consegue. Pulo duplo não tem. Mas e aí? Vai ter que enfrentar esse bicho mesmo, de algum jeito? Ah! Ele vai quebrar essa... Tá, já entendi. Saquei. Aê! Saquei. Saquei. Eu sou a fúria. Eita, pega! Oh, olha que legal, que legal! Peraí, peraí! Oh, louco! Nossa, que da hora, velho! Você ganhou um ponto de habilidade, cria um hélio da alma e toque... Como é que é? Eita, velho! Olha a árvore de habilidade, pessoal! Habilidade dominada... Nossa, que delícia! Agora nós temos poder! Vem, seus bichos feios, vem! Toma um Hadouken aí! Esse é o lugar onde nós temos que chegar? Ah, deve ser, né? É o mapa do jogo! Tá, encontre a árvore do espírito! Olha aí, ó! Agora... Nossa, agora ficou bom! Estouro! 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 Oi! Oi! Ah, esses daqui contra-atacam! Você encontrou um fragmento de energia? Fragmento de energia restaura um poder para as células de energia de Ori! Bom... Bom... Ah, para recuperar a vida, eu acho! Pressione X para salvar! Tá! É um Jack Point, eu acho, né? E Y... Bom, não sei! Vamos ver! Ele ainda não dá dois pulos? Espera aí! Ah, teletransportar! Caso eu abra mais uma, né? Tá! Então, acho que aqui eu não consigo pular! Beleza! Mas aqui eu acho que volto! Galera, que joguinho delícia, meu! Que joguinho delícia! Você encontrou uma pedra fundamental! Pedras fundamentais são usadas para abrir portões espirituais! Lembre que cada portão espiritual precisará de um número diferente de pedras fundamentais! Tá! Ok! Ó, mais uma! É, eu imaginei! Ia precisar dessas pedras fundamentais para abrir esse negócio! Tá, aqui embaixo não tem mais nada! Vamos dar uma olhada, né? Aí, ó! Tem, ó! Sempre tem! Não quebra! Não quebra! Mano, olha essa música, velho! Célula da vida, agora você tem mais vitalidade! Beleza! Opa! Ah, olha aí! Túnel da raiz negra, bosque profundo, caverna do espírito! Vamos na caverna do espírito! Hum, não tenho mais, né? Ai, as pedras elementais aí! Ai, as pedras elementais aí! Ai, as pedras elementais aí! Cuidado! Cuidado! Pra pegar, beleza Pra fazer funcionar, né Na verdade Nossa, galera, eu tô adorando isso aqui É muito bonito, muito bom Muito gostoso de jogar Caramba Galera, tá gratuito no Game Pass do Xbox Quem tiver, mano Joga isso Ai Ai Vida Tá Talvez a gente consiga agora uma nova habilidade Deixa eu ver Opa Agora o negócio ficou bravo Eu posso Atir Tacar mais que uma É, eu acho que é isso, né Que eu fiz Consegui dar mais que um golpe Tchau 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 . . . Beleza! Absorver a energia do Espírito da Árvore. Ah, olha aí! Com isso a gente ganha novas habilidades. Agora eu aprendi a fazer o pulo na parede. Ok, pulo na parede. Olha lá! Agora sim, pô! Você encontrou a célula de energia. Energia, lembre-se que pode ser a energia. É uma salvação do Júlio, tá? Olha aí! Agora sim, ó! Opa! E apareceram novos inimigos também! Mano, ele é muito bonitinho. Ai! Não vi isso aqui, velho! Tava na cara ali. Peraí, peraí, peraí! Ele não dá impulso... Opa! Ele dá impulso? Ah! Entendi! Aqui é uma perereca, um sapo, sei lá o que é isso. Caramba, 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 caramba! O que é isso aqui? Bom. Peraí, porraí. Peraí. Ah! 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 Bom, tô levando É, a gente vai precisar aqui Boa Agora nós já temos duas pedras Acho que é elementais, né, o nome Tá Ah, não Opa É muito bom, é muito bom Será que eu tenho mais alguma habilidade? Não E a música, né Nossa, eu vou falar isso até o fim, mano A música é muito bom É um show à parte desse jogo, cara A trilha sonora Ah, mas não era aqui, não Vou ter que voltar bastante E aí Pra cá, ó. Aí! Ah! Entendeu! Com isso a gente consegue descobrir o caminho que temos que percorrer. Legal! E pra ativar esse mapa? Ah, tá. Já vi. Beleza. Vai, não sobe aqui? Ah, não. Tem que voltar. É um labirintuzinho, né? Ó, agora a gente já pode abrir esse portão. E ele vai nos levar... Mano, ele vai nos levar onde a gente quer. Tá certo. Ó, o nível subindo. Ó, o nível subindo. Não pega nele. Não pega nele. É do próprio mapa. Do nível, isso. Beleza. Ah! Esse aqui pega. Esse tem que pular. Opa! Não, Calil. Burro. Deixa eu ver... Mano, eu sei que não é o caminho, mas eu... Eu tenho que ver o que que tem, mano. Ali, ó. Pô, isso aqui vai... Boa! Da hora. Não! Não! Awww Mano, vai devagar, de boa, sem pressa Porra, mano É 3 toques, pelo jeito você morre, né Não Putz, aqui tem 4 Ixi Opa, tem um ali embaixo Como que eu chego ali? Ai, entendi E aí galera, o que vocês estão achando? Da hora, né meu Tem um aqui, ó E o outro tá ali Olha lá, ó Não, Calil, não Vai que dá, vai que dá Boa Boa O outro tá ali Teste E aí Se inscreva no canal e não se inscreva no canal. Vários deles, né? Que isso, cara? Uma coruja? Caraca, a coruja tá botando o terror. Por isso que dá uma merda, então. Ah, são os lugares do mapa onde nós teremos que ir coletar algumas coisas, esses elementos específicos que eles estão falando. Nibel deve ser o lugar todo, né? O mundo. Nibel deve ser o lugar todo, né? Nibel deve ser o lugar todo, né? Tá? Pântano espinhoso. E se eu não quiser... Não, não, peraí. É, eu acho que é obrigatório. Ó, tem mais lugares. Clareiras submersas, bosque profundo, que é onde a gente tá agora. E depois tem... E depois tem... Não deixou navegar? Como é que eu volto pra lá? Vamos de novo. Vamos de novo. Ó, aqui eu dou um zoom. Tiro o zoom. O navegar não tá funcionando. Opa. Eu só posso ir nesses dois lugares por enquanto. Bom, acho que é onde eu tenho que ficar, né? Bosque profundo pra depois ir pra lá. Legal. E aí eu continuo a história aqui. Beleza. Deixa eu ver. É isso mesmo. Bosque profundo. Dá uma salvada, né? Legal. Galera, é isso aí. Vamos ficando por aqui pro vídeo não estender muito, né? Eu queria mostrar pra vocês a minha primeira reação. Meu primeiro contato com War in the Blind Forest. E, velho, que delícia! Que game gostoso! Nossa, eu voltei lá atrás jogando os games de Mega Drive, que eram tudo no mesmo esquema e tal. Que saudade! Galera, eu vou jogar isso até o fim. Eu não sei se eu vou trazer aqui no canal ou se eu vou jogar em live na outra plataforma que o link tá aqui embaixo pra que vocês possam ver, né, em live e tal. Mas deixem aqui o comentário de vocês. Por ser um game antigo eu acho que não vai ter relevância nenhuma aqui no canal. Talvez pouca gente assista e tal. Mas se a gente ultrapassar 1K e meio de visualizações, chegar a 2K e tal. Eu faço a série inteirinha aqui no canal com certeza, meu. Porque eu vou jogar isso até o fim. Isso é fato! Mas vai depender de vocês. Caso vocês queiram ver, né, a minha jogatina, eu trago aqui. Mas é importante que o vídeo se torne relevante, né? Se não, não adianta, né, pessoal? A gente acaba gastando tempo com algo que não é relevante no canal. E deixa de fazer um conteúdo que é relevante. Então, comentem aqui se vocês querem ver mais. Deixa o like. Compartilhe, né? Pra que mais pessoas venham aqui conhecer também. Amei! De novo, vou falar. A trilha sonora disso aqui é espetaculeira. Galera, é isso aí. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. Principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo, beleza? As lives acontecem em outra plataforma todas as terças e sextas, às 19h. O link tá aqui embaixo. Vai lá, já segue pra não perder nada também. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!